Gestão desastres naturais, município Loutem, decide salão ginásio Saifatim para evacuação vítima de desastres naturais. Assistente Sr. Paulo J.K.O.M. Elvis Agostinho Sarmento, durante o encontro com a gestão de desastres naturais, município Loutem, até ter encontro coordenado para a gestão de desastres naturais, município Loutem, para a gestão de desastres naturais, município Loutem. Assistente Sr. Paulo J.K.O.M. Elvis Agostinho Sarmento, durante o encontro com a gestão de desastres naturais, município Loutem. Assistente Sr. Paulo J.K.O.M. Elvis Agostinho Sarmento, durante o encontro com a gestão de desastres naturais, município Loutem. Há o plano de serviço no orçamento, não é? Pelatene, vítima de desastres naturais. Proteção civil no gestão de desastres naturais. Mas que o rei número 3, né, altera a ONU da Turca da Raca, agora não vai falar a ONU aí, a Decreto-Lei 84, 23 de novembro de 2023, atividade de mim e a vez, é artigo melâmpico. Na parte de uma cartilha de 15, no artigo 16, né, com o PTB, seu diretor, proteção civil no gestão de desastres, ato coordena o entidades de desastres naturais, e aí a linha de serviço lá, o ensa, por exemplo, deve-se ao plano, plano de serviço, plano de orçamento, plano de atividade, coordena o entidades de desastres naturais, deve-se ao atendimento para melhorar o desastres. Diretor de serviço proteção civil Casimiro da Constituição Pires Ateten. Proteção civil se coordena o Partido Roto, que deve-se apoiar em situação de emergência rumah. O objetivo é o serviço municipal da serviço amutu para o entidades de desastres naturais, pode-se ao reajustar o equipamento de asim, ou pode-se apoiar em situação de emergência de desastres naturais. A partir do plano, a autoridade município de lautenção civil se reabilita salão de sinazio, inclui instalar facilidade básica de hanesão, à partir do plano. Oscila o time Zilosejas Bahia RTT